Zilliq sempre é bom, né velho? Zilliq é bom Especialista em fogo seria... Minha mão tá boa E eu quero manter essas cartas Eu não, eu não Eu não me importo de começar a jogar no turno 3 Opa, opa Pedro Fernandes, obrigado pelo seu sub Zilliq que você deu de presente para o Redsli Seja muito bem vindo, senhor Red Pudinzinho, me sinto honrado Deamante, São Paulinho e aí, tudo bem? Tudo que quer de mim E reais Obrigado, cara Nós somos o canal com mais subs do Brasil Simples assim Simples assim Moedar esse pandinho é muito bom Moedar esse pandinho é muito bom Ter aranha bomba na mão é muito bom também Corvinho Corvinho da galera Corvinho Ursinho Exatamente Lucas Miguel Lucas Miguel Um homem segundo meu coração Ursinho O que é um traço? É o que é um traço? Gente, o que é um traço? O que é um traço? Como é um traço? que trocar diretamente, ele ia ter que colocar um ping, um ping a dois de mana, seria extremamente ineficiente por parte dele, mas aí se ele baixasse um gigante, eu não ia ter a jogada de robô e aranha-bomba, o roboto e aranha-bomba, roboteiro, roboteiro, isso aí, você é mais divertido do que bom, isso faz com que eu prefira ver o seu canal do que um que teria mais views, entendi, eu acho que isso é um elogio, eu acho que isso é um elogio, ô louco, pecado na tora pra, pra, velho, chamou de nube, sim, você, não, você falou que eu sou mais divertido do que bom, quer dizer que eu sou nota 10 bom e nota 11 divertido, vamos ver, aranha-bomba, cara, aranha-bomba seria bom, velho, tirar qualquer um desses lacaias, acho que é a play, acho que é a jogada, se por acaso eu não tirar, aí paciência, eu nem consigo tirar na verdade, né, velho, olha essa miss play aí, caramba, velho, o que que eu faria naquela situação ali, não tem como se livrar disso de qualquer forma, você é ótimo, mas eu sou, eu sou mais divertido do que ótimo, eu sou otimamente divertido, e eu sou puta que pariu. realmente divertidíssimo, né, divertidíssimo, meu deus, meu deus, meu deus, tomei na jabiraca, na verdade eu jogava desde o beta essa aqui, dificilmente vai rolar alguma coisa muito interessante, mas não é o, não é o, não é o mago padrão, né, não é o mago padrão que a gente está acostumado. ainda tem os ilics que eu posso magnetizar, então eu tenho, tenho vida, tenho vida, não é o, não é o mago de conjurador, né, não é o mago daquelas magias, não é que o mago é diferentão. Ok, mago com dragões, mago controle, sei lá. Contrador. Mago control. Venenotron lança mísseis. Jovens, né. Venenotron lança mísseis. Aí minha dúvida, eu mantenho, acho que eu vou manter essa bombinha aqui. Provavelmente ele vai ter como tirar, sei lá, boneca voodoo e etc. Se ele não tirar, eu me curo todo. Podaixo. Calma tudo, olha. Não tenho como bater na face de qualquer forma, só vai. Mas aí você morre pra Fireball, só que é um deck de lacaios, né. Esqueceu disso aí. Limpada de mesa mais lenta do Brasil. Olá, senhor mago. Não acho que o jogador, o quê? Aí não me deixou mecanoides. Preciso colocar algo na mesa, né. Diversão esmagadora. Brincou. Enfim. Ameaça replicante. Xilex. Me dá life, pelo amor de Deus. Se bem que ele pode tirar isso aqui, né. Mas eu tô no jogo pelo menos. Tô no jogo, deixo uns robozinhos em campo. Tem um rastreamento pra trazer, um traje de guerra. Talvez lança mísseis. Precisão. Xilex nesse deck, velho. Com magnetizar. Traz muita sobrevivência. Eu tenho uma cura no deck. Mas às vezes é tipo 12 de life. Como nesse caso, né. Olá, Tanako, Saura. Tudo bem? Puta merda. Ok. Que isso, velho. Onde é que focado em... Em calterar McHunter? Tô curioso. Eu só amaldiçoei. Fudeu grande. Leróizão. Pô, velho. Letal no próximo turno, né. Peraí. Ah... Letal nesse turno. Pera lá. Oito aqui. Obrigado pelo sub, Tanako. Yay! Eu tenho seis de dano. Mais dois no poder heróico. Mais dois aqui. GG. Olha o robô. Olha o robô aí, Danto. Olha o robôzinho aí, Danto. Olha o magnífico robô entra em ação aí. Robô radical, ó. Me dando mais um letalzinho, ó. Hein, Danto. Hein, Danto. Hein, Danto. Uh! O jogo tava perdido e nós conseguimos virar, velho. Graças a... Lança Míssel e Venenotron. Lança Míssel e Venenotron. Robô Meme me ganhou a partida, velho. Robô Meme me ganhou a partida agora, Danto. Zilex na mão é vendaval. Nossa, agora minha mão está ruim. Não passou nem Wi-Fi. Eu estive perto de existir, Beto. Mas conseguimos uma virada histórica. E aí, Matheus Dragão. E aí, Matheus It. Voltei o Lança Mísseis. Comprei o Lança Mísseis. Aí você tá trolando, né, senhora Blizzard entretenimentos? Ô, Blizzard! Ô, senhora Antônio Blizzard! Que tipo de compra de carta é essa aqui, velho? Meu Deus! O Blizzard ficou trolando, velho. O Blizzard ficou claramente trolando. Foda se ele curte jogar um Book dos Espectros. Porque aí no próximo turno tem Gigante. Ok, Agoreiro, foda-se. Fio Agoreiro no... Faz um rolinho com esse Agoreiro. E coloque no seu Popote. Relaxa que em 15 turnos você mata o cara no poder herói. Essa é a vantagem do Hunter. Nenhum jogo chegará a 45 turnos. Como o Guerreiro Contra Comigo. Opa, ô, perigo aqui. Tá com uma oficatis na mão. Próximo turno ele pode descer nos Gigantes. Mas eu quero deixar... Deixá-los descer nos Gigantes? Não quero. Vou colocar esse Aranha Bomba então. Porque ele já não pode descer mais Gigantes. E aí, Mago? Preciso de uma chave? Preciso, fodeu. Você tá de sacanagem. O que o cara vai colocar? Vaporizar, velho. Se ele colocar vaporizar eu vou ficar muito puto. Ah, velho, eu não gosto de segredinho, velho. Eu não gosto de segredinho. Eu não gosto de segredinho. Eu não gosto de segredinho. de segredinho. Eu não gosto de segredinho. Na moral. É vaporizar, velho? Toma, no... Ok, Blizzard entretenimentos. Vamos ver isso aqui. Barreira de Gelo, ok. Menos mal. Devia ter... Talvez devia ter magnetizado então. Nós estamos de boas. Pra que eu não tenho minha cura. Tch. Eu magnitizei o Zillings, era pra colocar do lado. Ai, 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 ai. Precisão Só que eu não fui tão preciso Podia ter tirado aquele lacaio ali Tudo bem, gastou recursos pra caralho Ligo não Não ligo Roboto Radical Ai, velho Aí eu vacilei grande Tio tá aí, tio tá não Tio tá não Espero que você goste da minha invenção Mas não é magnetizar isso aqui Dar na cara dele e voltar com o Cabo Mestre Se ele fizer alguma coisa É muito dano, né? Acho que é bom E eu ainda mantenho o combo de lança-missis e veneno-tron É muito dano Boom, boom, boom 10, 12 de dano numa rodada Coisa pra caralho Tudo bem, ele tem chamado congelador Ele pode destruir meu mecanoide e me dar 2 mecanoides de custo 6 Também não é uma troca ruim, não Só não vai ser mecanoide, né? Polimorfia Fudeu Olha os counters de McHunter aparecendo aí Silence e polimorfia No mínimo Tudo bem, estamos tranquilos Vai bombar Sobrou um de mana Traje de guerra Isso aqui é bom, mas eu não tenho... Ah, shit Eu não vou usar isso em ninguém Especialista de fogos A não ser que eu faça ameaça replicante E especialista de fogos Aí eu encho a mesa mais uma vez Ele tem limpeza diária? Dificilmente Explodidor me dá no mínimo 4 de dano É bom também Os dois podem tirar bastante valor aqui Explodidor é melhor Nessa... Nessa altura do jogo A não ser que eu compre um 7 vidas Um ursatron Os dois são bons Isso aqui é 4 de dano garantido Esse aqui é 3 mecanoides Mais um, mais um Mas eu preciso limpar a mesa primeiro Né? Senão vou lotar Nevasca, ok Limpeza diária Estamos de olho nisso aí, Blizzard Será que ele tem mais limpeza diária? Tá com a mão cheia, né? Um laguinho de controle Vou jogar esse Argus Que pelo menos eu fico fora do range De outra nevasca E só se ele tiver... É... Alguma gracinha Tipo... Ataque flamejante Ou... Flame strike, como é que é? Gol flamejante 10 de mana Calilus Poder da criação Ok GG então Eu tenho 9 de dano na mesa Mais aqui Mais aqui Bom, 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 bom Ah jovens É... Eu tenho 9 de dano na mesa Obrigado.